Olha, aqui no Papo de Mãe a gente sempre faz questão de divulgar os livros, os blogs, os sites, tudo que tem a ver com a maternidade, com a vida em família, para ajudar todos os pais na educação, a como lidar com a saúde, o comportamento dos filhos em todas as idades. A gente também divulga as revistas e vem aí uma revista nova, que em breve estará nas bancas. Quem vai contar para a gente é a Luciana Freitas, que é jornalista, uma das coordenadoras da revista. Eu também estou aqui como no conselho editorial da revista. Essa publicação chega às bancas em fevereiro, mas a gente já está trabalhando aí com conteúdo e fazendo também aí a nossa divulgação, por quê? Cada vez mais, né, Mariana, Roberta, a comunicação é importante. E a comunicação, ela só bem feita quando a gente realmente retrata o que acontece com o nosso dia a dia. E a revista, ela vem para esse momento contar como que está a família brasileira, né? Hoje não temos mais um modelo, uma formação pronta dessa nova família, né? E essa nova família, ela também precisa de ajuda, ela também precisa de conselhos, ela também precisa se ver descrita em outras histórias para se fazer, como vocês aqui juntamente no programa, realizam as pautas, os assuntos, ajudar a construir, né? Ajudar, né, por meio da informação, a construção mesmo de uma nova família e novos comportamentos. Parabéns, a revista está muito bonita, ó, então o nome é Nova Família, justamente aí, pelo que você falou, né? E, ó, informação, diálogo, aprendizado, compreensão, amor e importantíssimo, né? Porque a gente está sempre aprendendo, né? A ser mãe, a ser pai e nada mais importante do que informação para ajudar os pais no dia de hoje. E tem assuntos interessantíssimos, eu estava dando uma olhada aqui, ó, adoção no Brasil, o papel dos avós, gentileza à questão de educação, guarda compartilhada, o jeito novo de casar. Mais uma parceria aí também, né? Mais uma parceria. Porque, assim, temas que a gente, muitos a gente já abordou no papo de mãe, e sempre, esses temas sempre voltam, porque as leis mudam, muda o comportamento das pessoas. Sensualização, né? A gente sempre precisa voltar a tudo isso. Eu acho que a comunicação, né, Roberta, Mariana, ela acontece dessa maneira, quando a gente acaba buscando mesmo contar o que acontece com o meu dia, com o seu dia, com o dia das nossas telespectadoras, nossos telespectadores. É dessa maneira que a gente acaba agindo e trabalhando para a construção. E quando você se torna aí um papel, se torna uma revista impressa, e nesse momento da comunicação, você tem que fazer também uma extensão, além da televisão, além do jornal impresso, além da revista, fazer também e passar tudo pela web, né? Como vocês também têm o papo de mãe na internet, nós já estamos com uma plataforma muito forte, que é o nosso blog e a nossa rede social. E a revista vai ser mensal, Luciana? Isso, ela é mensal, vendida diretamente nas bancas, e também com a opção de se fazer com reserva, né, as assinaturas. E além do mais da revista impressa, você tem essa extensão no blog, que com assinatura você ganha uma senha para ter aí mais detalhes, e entrar mais ainda nos assuntos que estão diretamente ligados à revista e ao dia a dia. E ela é voltada para os pais, é isso? Não só para a família de um modo geral. Para a família de um modo geral. Inclusive, uma das matérias é, eu sou solteiro, e daí? Nós estamos falando um pouquinho do que os homens estão optando, né? Ficarem solteiros, e não estão se preocupando como as mulheres, nessa primeira fase, né, depois da descoberta profissional, se tornar pai, e também se deixando para mais tarde a chegada da paternidade. O dilema da paternidade também. Então, e qual que é o site, o blog? É www.revistanovafamilia.com.br É um sucesso para vocês. Obrigada. Obrigada pela participação. Ok, obrigada a todos. Essa foi a dica do Papo de Mãe.